Gostaram do programa da semana passada? Agora nós vamos para o programa desta semana que vocês vão adorar. Nesta segunda parte do programa da IUNA, nós vamos mostrar os meninos maiores de 5 anos. Eles já estão com um equilíbrio muito melhor, com uma destreza muito maior, fazendo os movimentos com mais facilidade. A capoeira propicia isso. O treinamento diário, o treinamento no longo da sua história, vai fazendo com que a pessoa desenvolva bem as suas habilidades. E isso o mestre Doutro faz com muita maestria. E é muito bom o trabalho que ele desenvolve com essas crianças. Agora vamos bater um papo com o mestre Doutro para ele avaliar a sua festa. Mestre Doutro, conte aí o que você achou da sua festa. É uma avaliação, hein? Tranquilo, mestre. É assim, a festa foi dentro da expectativa que a gente esperava, né? E a grande lição que a gente tira desse momento é que a gente nunca deve desistir, né? Ficamos dois anos parados, né? Sem fazer evento, sem praticamente se movimentar dentro da capoeira. E quando eu digo isso, é a capoeira no geral, tá? E nós vimos aí a festa bonita, com muitos mestres, muitos contramestres. Os pais adorando as festas, as crianças se divertindo, mostrando o que aprenderam durante o ano, né? Então, a grande lição é que a gente nunca deve desistir. E esse evento funcionou como um grande recomeço, não só para mim, mas para toda a comunidade capoeirística. Muito bem, bacana. Eu fico feliz com isso, sabe? Porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua guerra, né? Como você luta para poder conseguir ganhar esses espaços, todos que você tem de trabalho. Parabéns, mestre Dauta. Eu só tenho que lhe desejar muitas e muitas felicidades por esse trabalho do senhor. Você é um cara, um vencedor, um guerreiro. Eu estou de parabéns. Obrigado, mestre LX. Obrigado também à TV Alba, que veio cobrir o evento da IUNA Capoeira. Na primeira parte desse programa, observamos as técnicas utilizadas pelo mestre Dauta para motivar as crianças de 12 e 13 anos na prática da capoeira. Agora vamos conhecer quais as técnicas e métodos utilizados pelo mestre Dauta para crianças de 4 a 6 anos. Observe que as crianças dessa faixa etária demonstram ter mais agilidade, destreza técnica e mais equilíbrio durante a apresentação dos golpes. Essas crianças estão mais bem treinadas porque já estão há mais tempo praticando a capoeira. Nesse momento estamos assistindo a apresentação de um aluno da categoria Infanto-Juvenil que vai de 10 a 14 anos. Observem o seu desempenho durante esta apresentação. O carro de IUNA, a descansaladora está no canto de rebocão de caparalho lá do vídeo. Por favor. Temos agora a apresentação de um aluno da categoria Infantil demonstrando a cintura desprezada do mestre Bimba com dois balões o balão cinturado e o balão do AU plantado com uma habilidade e uma técnica muito bacana. Parabéns! Esta apresentação está sendo feita com o mestre Risadinha Risadinha de Bimba como ele é conhecido na roda de capoeira. Segundo a metodologia da Associação de Capoeira IUNA do mestre Doutro agora o aluno já formado vai fazer um jogo com o mestre de capoeira nesse caso aí, mestre Tonho Matéria para receber o seu cordão. A partir desse jogo, ele estará pronto e apto a receber o seu cordão de formado. Agora o mestre Doutro joga com um aluno já formado para que ele possa demonstrar todo o seu conhecimento acumulado durante os anos que ele vem aprendendo a capoeira. Neste vídeo, nós vamos mostrar o mestre Aristides Pupo jogando com um aluno formado e ele vai, logo depois desse jogo, receber o seu cordão de formatura. É o momento de consagração desse aluno e ele fica se sentindo muito importante. Agora os alunos estão jogando também com os pais. Vejam só, que negócio maravilhoso. Jogando com os pais, com os professores, com os mestres, com todos os presentes para encerrar essa belíssima festa, festa maravilhosa da IUNA do mestre Doutro. Parabéns, mestre Doutro. Participarem, vibrarem, apoiarem, incentivarem, para que isso me energize e eu tenha continuidade ao trabalho. Ok? Porque é muito fácil ficar tentadinha e a gente não coloca nada. E aí, tem que interagir, tem que ajudar, incentivar, colaborar na formação dos seus filhos. Eu fico muito agradecido a vocês por acreditar no trabalho da capoeira e no trabalho da mestre Doutro. Eu ensino aos filhos de vocês e os filhos de vocês me ensinam a vocês. E aí, tem que ajudar. Neste vídeo é realizada uma roda com todos os alunos jogando ao mesmo tempo. Eles estão jogando com os mestres, fazendo a sua exibição final para o encerramento da festa. No comando do mestre Doutro, as crianças fazem uma roda gigante, onde jogam com os mestres presentes, um jogo entre todos, um jogo comunitário, onde todos jogam ao mesmo tempo. Muito bacana essa técnica. Agora estamos assistindo a entrega das medalhas e do cordão para os alunos formado no ano de 2022. Neste momento, o mestre Doutro joga mais uma vez com o aluno formado. Para que ele possa receber o seu cordão, ele tem que demonstrar que está bem preparado. Muito bonito esta apresentação. Obrigado pessoal, obrigado Ayuna, obrigado ao mestre Doutro. E vamos em frente que é programa Capoeira na TV e a TV Alba não para.